Vamos ao pulo de partida, é o quarto páreo do programa, está tudo pronto? Talvez agora, atenção! Oi, dada a partida para o quarto páreo do programa, lá por fora toma ponto olímpico, impeachment, vai sacando o meio corpo, um corpo inteiro por dentro, o magistrado avança, tenta a segunda, força aberta, o playlos ingleses, passou para a segunda, o Berim lá por fora vai acelerando, passou para a quinta, para a quarta, sobrou em copa no miolo para a quinta, o meu amor maior em sexto, a van de expressa em sétimo, mais que nada em oitavo, na última colocação, Mr. O'Berry, e o ponteiro é o Olympic impeachment, ele vai com um e dois na frente, lá por fora playlos ingleses em segundo, em terceiro aberto vai o Berim por dentro, em quarto, o magistrado em copa no miolo, em quinto, lá por fora mais que nada em sexto, meu amor maior por dentro, em sétimo e oitavo, no vácuo, vai atuando o avante express, Mr. O'Berry em nono, cruzaram a seta dos setecentos, o Olympic impeachment segue ensinando o caminho, e dois de vantagem, playlos ingleses e o Berim lutam pela segunda, magistrado, se atrasou para a quarta em copa, melhorando em quinto, contornam a curva de chegada e entram pela rede venal, o Olympic impeachment é o ponteiro, ele mantém o corpo inteiro de vantagem, avança a playlos ingleses e pelos paus, o magistrado com boa ação e cá por fora o Berim, com o em copa mais desgarrado, cruzaram a seta dos trezentos do vencedor na ponta Olympic impeachment, o magistrado lá por dentro se for lançado por fora, com o em copa cá por fora, avança o magistrado, vem tentar a primeira Olympic impeachment, resiste, mantém o corpo inteiro, magistrado, avança por fora, vem tentar a primeira colocação, na ponta Olympic impeachment, magistrado, avança por fora, tenta a primeira, cruzam a faixa venal, primeiro magistrado, segundo Olympic impeachment, depois número nove, o Berim até os demais, vamos aguardar o placar, anunciamos o número um magistrado.